Batman Style Salve rapaziada, aqui é Razuki com o Dejuatari e o jogo Lego Batman 2 No último episódio a gente estava aqui no labirinto de Arkham Asylum E agora vamos ver como é que continua essa história aí Do Batman, é tipo Batman, vamos ver como continua Vamos continuar aqui, a continuação É É o que eu sempre falo, esse Ark Asylum nunca vai dar certo O Pólinga fugiu Não, eu não acho Agora estamos nas entranhas de Arkham Asylum aqui O elevador quebrou, deixa eu subir aqui no elevador de novo Ô gente, ô pessoal do elevador Precisa rever isso aqui hein Tá, vamos pegar aqui nosso primeiro traje Ah é uma roupa nova, roupa de proteção Eu sou, eu tenho proteção Contra Como é que se diz Contra, não é radiação, é tipo contra as paradas venenosas Mas eu não tenho proteção contra calor né Então tem que tomar cuidado pra não se queimar E além de tudo tem esse tanque aqui atrás ó Se eu ficar na água ele vai encher, quer ver ó Isso aí aparece de novo no Lego Movie Tem um personagem do bombeiro que usa essa tecnologia Mas eu consigo encher esse tanque e depois atirar com outras substâncias A gente vai ver aí no decorrer da fase Passar aqui Dá pra eu quebrar isso aqui? Eu sempre pulo isso aqui, não sei por que se dá pra pular Se dá pra... Aí, eu consigo cair em qualquer líquido Né Com essa roupa e também Eu consigo afundar com ela na água Que é uma propriedade que só ela tem Fora que eu não morro afogado né Uma roupa completa aí ó É a roupa do início ao fim Agora tem mais uma roupa aqui Roupa de eletricidade A roupa de eletricidade permite que você passe por áreas elétricas com segurança E tem mais coisa né Ela se eletrifica quando eu passo aqui ó E quando a roupa tá eletrificada Cadê a roupa eletrificada? Ó lá Eu consigo ativar esses Interruptores aqui, tá vendo? E aí eu fico com a roupa eletrificada Ó lá, tá vendo? Que agora a roupa tá eletrificada Eu posso cair na água sem morrer e sem dissipar o choque Porque não é esse É um jogo de super-heróis Não é um jogo de física Eu deveria morrer né Mas tá bom Ou deveria no mínimo matar esses peixes aqui Mas beleza Tirei essa roupa de... Interruptor elétrico Já acabei de falar isso aí Tá, fiz aqui uma passagem pro Batman Aí caraca Eu pulei lá pro abismo Isso, aí eu consigo passar aí Funcionar esse interruptor aqui Que vai parar A hélice Para a hélice Cara, que jogo legal Esse jogo aí Com certeza tá entre os meus favoritos de Lego Que eu já joguei até hoje Porque ele tá muito bom Muito gostoso de jogar assim É... Bem fluido, tá ligado? As missões são legais A história é legal Os personagens estão bem feitos Tá muito bom Olha lá o croc Usando a roupa de proteção O personagem vai sair pulando Tá, vamos lá Como é que eu saio daqui pulando? Ó, mentira, ó Não dá pra sair daqui Beleza Vamos soltar um frango ali Uma galinha assada ali pro... Pro croc sair ali Do aquário Será que conseguiu entrar ali? Tem um esquema pra entrar ali, hein, mano Como é que será que faz? Será que você vai entrar? Só por curiosidade Se eu entrar E desligar aqui Ele vai abrir ali? Não abre Desligar isso aqui Eu fiquei um tempo aqui Sem conseguir passar Não abre Não abre Se inscreva no canal. E aí eu consigo encher aqui ó, usar esses, eu não sei como é que o jogo chama porque eu não li ali, eu só sei que ele chama, eu só sei que ele chama o tanque que ficaram nas minhas costas de tanque de perigo, o que é meio ridículo, tá ligado? Não é um tanque de perigo isso que eu tenho nas costas, é só um tanque com água. Vou pegar as moedinhas aqui né, e provavelmente vou precisar delas. Beleza, acho que é o suficiente. Caraca, cadê o Robin? Vem Robin! Vem Robin! Pra trás mano! Aí eu preciso dele aqui e ele tá lá embaixo lá, com preguiça. Ô Robson! Ô Robson! Pelo amor de Deus né! Roupa de gelo! Roupa de gelo! Roupa de gelo! Aí a roupa de gelo congela aqui! Já tô malandro já, treinei mano, quem viu as live viu eu treinando aqui me lascando pra prender as mães aqui, os perrengues que eu tive que passar. Ah, aqui tem outra parada ó. Pera aqui, congela! Pera aqui, congela! Pera aqui, congela! Pera aqui, congela! Agora sim! Agora eu preciso da roupa de gelo! Mano, o Robin vem de vir atrás, vem junto cara, pelo amor de Deus! Tá aparecendo sabe o que é isso aqui? Hogwarts! Né? Olha ali, Mr. Freeze dentro da ceninha dele! Caraca, o Batman não vem, eles não querem andar junto véi! Deixa eu eliminar essa galera aqui antes que eles se descongenem! Boa! É isso aí! Não, 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 nãoo! Erra! Para de bater aí, Mr. Freeze. Se você bater de novo, eu vou bater em você. Palhaço. Para de bater, mano. Para de bater. Agora eu vou subir lá com o Robin e vou congelar essa água de novo. Ah! Ah! Segura na parede aí, rapaz. Aí, agora sim. Cadê o Robin? Vem, Robson. Ei, Robson. Que moleza, hein? Nosso Deus. Fica só mexendo no WhatsApp aí e não vai. Boa. Consegui sair desse lugar infecto aqui. Esse lugar infecto. Ó, outro vilão. O espantalho. Quer dizer, até agora a gente viu quase todos os vilões, né? Deixa eu salvar aqui por via das dúvidas. Pronto. Não custa nada, né? Dar uma salvadinha, né? Como é que acaba a luz dessa birosca aqui? Sei lá. Ixi, aqui vem uma vilonagem sem limites, hein? Olha que legal. Quer ver uma coisa legal? Vem aqui. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço, ó. Olha o meu poder, ó. Nossa senhora. É o Batman do mal, velho. Olha só o meu poder, meu amor. Eu sou realmente poderoso, né? Nesse jogo. Aí, vamos pra acrobática. Vamos aqui pra levar a bolinha. Pra os outros lugares. Bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Vai mais rápido, mano. Corre mais rápido, aí, Robin. Essa ideia da bolinha foi boa, foi boa. Foi boa. Pronto. Ó, meu Deus, são os Gokus. Os Gokus. Os Gokus. Vou pegar os Gokus aqui. Ficar invisível. Invisível. Pra conseguir passar ali e enganar aquelas câmeras ali, ó. Invisível. Só vou vir aqui pegar essas moedas. Agora eu vou precisar da can... Opa, de congelamento de novo. Opa, o Avast avisou ali que acabou de concluir uma atualização. Então, me sinto mais seguro agora, hein? Nesse momento em que as configurações de vírus foram realmente atualizadas. Caraca, maluco. Os caras estavam socando o quê aqui? Eles estavam quebrando pedra. Faz parte da pena isso aí. Vamos ver aqui. Sobe, sobe. Desce. Desce. É o Goku ali, ó. O Goku tá preso no hospício. O cabelo do Goku ali. É o Gokuzão. O Gokuzão é muito louco. Os caras nem me viram, ó. Nem me viram passar direto. Porque eu tô invisível. Nem me viu. Nem me viu. O que é isso? O bicho ficou travandão ali. Nem me viu. Olha, ó. Aqui, ó. Seus... Malditinhos. Vamos lá. Aqui, antes de acabar esse estágio, a gente tem que enfrentar... O bruxão muito louco ali. Vai rolar pra cá, pra cá, pra cá. Isso aqui vai subir aqui. Tipo o Rá-Tim-Bum, né, mano? Abre aqui. Fecha. Abre. É... Tá aí! Vamos lá. Acima dele. Quero saber de bater nas vilonagens aqui, ó. Vixi. Ai! Caraca, morri. Morri muito agora. Um palito aqui. Tem um outro interruptor aqui. Uma alavanca. Ah, esse espantalho é muito legal. Se no primeiro jogo a gente enfrentava o espantalho com um aviãozinho lá e tal, era até o que maneiro. Mas agora a gente enfrenta ele pau a pau. Ou quase, né? Vou lá pra porrada, porrada! Ah, porrada! Eu tenho medo que eu tenho que te perguntar de morrer. congela ele, Robin. Eu congelei. Eu congelei. Eu congelei o Batman, mano. Que vacilo. Ó, você vê que ele vai jogando uma droga ali e vai deixando a gente muito louco, doidão, né, mano? Muito louco, doidão. Agora que é o lance, ó. Vai quebrar uma parada ali. Vixe, a piscina dele é rolando. soltar. Aí, quebrou, a gente monta aqui. Acerta a alavanca. Puxa a alavanca. Cadê o outro carinha, mano? Ué? Ih, caraca. Deu um glitch aqui, louco, ó. E aí, pronto. O Robin sempre é um imbecil, né? O Robin sempre é um e-mail. É um e-mail. O Robin sempre é um e-mail. O Robin sempre é um e-mail. É um e-mail. Agora é a porrada, agora é a porrada. Ele vai ficando menorzinho, olha que maneiro. Toma! Boa! Volta pra sua cela e fica aí. Fica aí, porque aqui é Batman. Acho que acabou a fase, hein? Que. Ah. Wireless. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo Não perca um só lance Dessa aventura épica É o Batman, é o Robin É toda a sua turma Desbloqueamos roupa de eletricidade E roupa de proteção Proteção E o Cebolinha ganha mais um tijolo dourado Isso é muito bom, isso é bom demais Eu tô feliz, eu tô contendo Eu contei a minha alegria Esse é o Desde o Atari Que beleza É isso Tchau 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 Tchau